Olá pessoal, Fábio Barbosa da Vibe. Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo técnico de violão pra vocês. Eu vou ensinar um ritmo simples com três acordes. Vamos lá! Como eu disse, são três acordes. O primeiro deles é o acorde de Sol maior. Na sequência, vocês vão fazer um Dó com Nona, que é esse acorde aqui. E por último, vocês vão fazer um Dé com Quarta, que é esse acorde. Eu vou ensinar um por um. O acorde de Sol, o dedo 1, vai estar na quinta corda, casa 2. O dedo 2, na sexta corda, casa 3. O dedo 3, na segunda corda, casa 3. E o dedo 4, na primeira corda, casa 3. Formando esse acorde. O segundo acorde vai ser o acorde de Dó com Nona. Só que eu vou manter o quarto dedo e o terceiro dedo parados aqui pra facilitar. Então, do Sol pro Dó com Nona, você vai precisar apenas descer esses dois dedos. Uma corda. O terceiro acorde é o acorde de Ré com Quarta. Você vai tirar o dedo 2 e vai descer o dedo 1 pra segunda casa, terceira corda. Então, são três acordes bem interligados para você fazer bem fácil. Aqui, ó. Primeiro acorde, Sol maior. O segundo acorde, Dó com Nona. Tem um Sol repetido aqui embaixo, que não é comum. Normalmente o pessoal tira, né? Faz o Dó com Nona sem o dedo aqui na primeira corda. E o terceiro acorde vai ser o Ré com Quarta. De outro ângulo agora, os mesmos acordes. O acorde de Sol. Mudando pro acorde de Dó com Nona. Apenas abaixando esses dois dedos. E o terceiro acorde, que é o Ré com Quarta, baixa o dedo 1 pra essa corda, pra terceira corda, segunda casa. E o dedo 2 vai ficar no ar mesmo. Tá ok? Então o ângulo é esse. Repetindo. Sol. Dó com Nona. E Ré com Quarta. O ritmo é bem simples. São só dois movimentos. O primeiro movimento vai ser feito com o polegar. E o segundo movimento vai ser com o indicador médio e anular. De forma que você toque com a unha. E abafe a corda depois. Só que o movimento fica dessa forma. Então o primeiro movimento. Polegar. E o segundo movimento, o indicador médio e anular. Abafando. Então o ritmo tem dois tempos. Dessa forma. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Então o exercício vai ser feito da seguinte forma. Começar no acorde de Sol. Quatro batidas completas. Cada batida a gente considera um ritmo completo. Ou seja, o polegar e depois o indicador médio e anular abafando. Isso é chamado de um ritmo. Então vão ser quatro ritmos completos. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Aí você vai trocar para o acorde de Dó com nona. Três. Quatro. E agora eu troco para o acorde de Ré. Ok? Feito isso, volta para Sol. E você vai seguir a sequência. Quando você estiver bom nesses quatro tempos, você vai estudar a mesma coisa com dois tempos completos só. Dois ritmos completos. Ficando dessa forma. Volta. E vai fazendo a sequência. Quando você ficar muito bom fazendo Sol com dois tempos, você vai estudar com um tempo só. Que é dessa forma. Tem um detalhe que você pode fazer num primeiro momento ou num segundo momento. Vai depender do quão difícil será isso para vocês. Quando eu faço o acorde de Sol, eu toco as seis cordas. Quando eu mudo para o acorde de Dó, eu vou fazer apenas as cinco cordas. Ok? Por último, no acorde de Ré, nesse caso o acorde de Ré com quarta, eu vou pegar apenas essas quatro cordas. Ok? Tanto na batida final como na inicial. Só que esse requinte já é um passo dois. Para você que está começando, você pode começar tocando todas as cordas, independente de um acorde que você está fazendo. Quem gostou, dá um like, compartilha o nosso vídeo, comenta com as pessoas que querem aprender pela internet, mas não tem uma informação que funciona. E o principal que eu tenho que falar para vocês. Esse exercício você vai ter que treinar no mínimo uma semana. E continuar treinando. Tá? Uma semana, todo dia, 20 minutos por dia. Combinado? Um grande abraço. Um grande abraço.